A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí e é daí que partireis de novo Todos aqueles que não vos acolherem ao saíres daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra eles Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares Os discípulos de Jesus estão espalhados por toda parte Presentes, testemunhando generosidade, participação, caridade, atenção com as pessoas, entrega, liberdade Eu não quero enxergar esse Evangelho do lado como que negativo, dizendo quem não faz isso Mas eu quero colocar em relevo aquelas pessoas que o fazem Quantos eu tenho descoberto por aí que são extremamente generosos Que dão às vezes aquilo que não tem Pessoas que proclamam o reino de Deus com a sua palavra e com o seu exemplo Pessoas que são sinais luminosos, sinais sim de santidade Que proclamam a chegada do reino de Deus com o seu comportamento Eu quero louvar ao Senhor por causa disso Porque até hoje os discípulos de Jesus, leigos e leigas, sacerdotes, religiosos, religiosas, missionários, bispos Tantas pessoas saem por toda parte como anunciadores da boa nova E fazem sim curas, não só as curas miraculosas, extraordinárias Mas esse cuidado contínuo com os outros, os doentes do corpo e da alma A caridade praticada E quero convidar a que você também Entre nesta grande legião de pessoas que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo Palavra de vida eterna Amém